Alô, galera da Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 53 falando sobre construindo uma API retorno por ID, tá legal? Na aula anterior, pessoal, a gente viu o que? A gente falou sobre buscando por ID, falou o que é uma query string e na aula de hoje a gente vai ver então como retornar uma pessoa, um usuário da sua API por ID, por identificador, tá legal? Então, vamos começar a aula. Muito bom, pessoal. Olha que legal que está ficando a nossa API, né? Então, a gente já tem uma API que tem um dado no banco de dados, a gente já consegue cadastrar o usuário, a gente já fez testes automatizados em cima dos nossos modelos, em cima dos nossos controles, a nossa API está ficando muito legal, né? E na aula anterior, gente, a gente viu o que? Como buscar por nome. A gente viu que se a gente digitar então o localhost.com lá ou localhost.com.br, quando a gente passar, passar um parâmetro de nome e colocar o nome que a gente quer por query string, o que que ele faz? Ele vai lá no nosso controller. Na realidade, nesse desenho aqui, ó, se a gente fizer diretamente pelo teste, o teste vai diretamente no nosso controller, que vai no model, que vai no banco de dados, retornando esses dados pra cá, retornando pra view e aqui o nosso teste testando isso daí. Se a gente for pelo browser, a gente que é o usuário vai pelo browser, que passa pela rede, pelo servidor, pelo controller, e assim vai retornando esses dados até o usuário. E a gente viu isso perfeitamente funcionando, retornando então, quando eu digitasse o nome de algum usuário, ele retornava bonitinho esse usuário para mim, tá legal? Então, isso aqui é uma representação de como fosse o meu browser, tá? E eu colocando aqui localhost e o nome, e eu retornando somente um JSON, né? Lembrando, a gente tá fazendo ali um JSON, legal? Por quê? Porque o JSON, pessoal, ele retorna pra gente um array de hash lá no JavaScript, né? Como a gente aprendeu lá no começo das aulas, array, hash, assim vai, então ele retorna pra gente um array de hash, e através desse array de hash, fica muito mais fácil pra gente trabalhar com o Node, com o JavaScript. Ou seja, o JSON, nesse caso, é muito melhor pra gente trabalhar do que se a gente estivesse trabalhando com o XML, e assim vai, tá legal? Eu já expliquei pra vocês também nas aulas anteriores o que é o XML, o que é o JSON, tá? Perfeito, gente. Então, a gente fez isso daqui funcionar bonitinho, e agora na aula de hoje, o nosso objetivo é retornar um usuário quando a gente passar o identifier dele, né? Ou o ID de identificação, ou o número de identificação. A gente reparou, gente, que quando a gente foi lá no banco de dados, tá? Lá no banco de dados. E a gente criou uma tabelinha lá, chamada usuários, onde a gente coloca os dados aqui dos usuários. O que que acontece, gente? A gente colocou um campo lá chamado ID nessa tabela, que toda vez que eu insiro um dado, ele gera um número automaticamente pra mim, né? Que ele gera lá o número 1, número 2, número 3, número 4. Isso o próprio MySQL faz isso daqui pra mim, né? Ele já retorna tudo bonitinho do jeito que eu preciso, tá? A gente viu também nas aulas anteriores, que se a gente quiser zerar esses números aqui, a gente tem como utilizar o comando chamado truncate, né? Se a gente usar o comando chamado truncate, a gente limpa todos esses dados aqui, e zera de novo voltando do 1, né? Perfeito. Então a gente sabe que esse aqui é o número identity, o ID é o número identity que é declarado lá no nosso banco de dados. Por isso o nome ID, tá? Por isso que eu dou esse nome de busca por ID ou retorno por ID, que é o ID de identificação dessa linha do registro lá no banco de dados. Tá legal? Perfeito, gente. Então essa é a nossa missão de hoje. é fazer com que a gente digitando localhost 3000 barra usuários barra 1 retorne pra gente somente o primeiro usuário cadastrado. Tá legal? E ele não vai retornar então isso dentro de um array, tá? Ele vai retornar somente o hash desse usuário, porque é somente um item que eu estou retornando e não vários itens. Tá legal? Então o objetivo dessa API de hoje é fazer isso, tá? Perfeito. Mas como vamos fazer essa busca por ID e retornando somente um usuário? Tá? Primeiramente, gente, a gente vai ter que fazer uma ação aqui no nosso modelo, tá? Pra que esse modelo consiga fazer um select where, usando a cláusula where, dentro do nosso banco de dados, retornando pro nosso modelo somente um registro. Tá legal? Depois que o banco de dados retornou pro nosso modelo, o nosso teste unitário vai testar esse modelo para verificar se essa ação que a gente acabou de criar está funcionando corretamente. Tá? Se ele estiver tudo funcionando corretamente, a gente vai para o controller. O controller a gente vai fazer o uso daquele método que a gente criou lá no modelo. Depois que a gente criou esse método modelo e fez o uso dele através do nosso controller, a gente vai fazer o teste do nosso controller pra que ele verifique se esse retorno está ok. Tá? Depois que a gente automatizou esses dados, que é os nossos controllers e os nossos models, provavelmente, quando a gente acessar o nosso browser, tudo vai estar ocorrendo do jeito que a gente precisa. Porque a gente está programando com o Driven Development. Com o Driven Development. Ajudando com que o teste guie o nosso desenvolvimento. Perfeito? Então, depois que a gente terminar isso daqui, o que vai ocorrer? O nosso servidor vai retornar para a nossa rede, retornando para o nosso browser, exatamente isso daqui, que é o que a gente quer. Tá legal? Que é o retorno de uma pessoa pelo ID de identificação dele. Né? Então, tá bom, gente. É tudo isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Agora a gente vai lá para o computador para executar tudo isso daqui que a gente viu na lousa. Então, eu vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Agora aqui no computador. Então, a gente vai lá para a aula de número 53 agora, né? Buscar por ID. Essa é a nossa... O nosso objetivo de hoje, tá? Entrando lá na ferramenta do Trello, onde a gente tem lá o nosso projeto CMS, o que vai acontecer, gente? Vou mostrar para vocês aqui que na aula anterior, a gente fez então a busca por nome, que a gente não arrastou isso daqui lá como dono, né? Para mostrar para o nosso cliente que isso já está pronto. Tá legal? E esse busca por controller também que a gente já fez, tá legal? Então, vamos deixar isso daqui organizadinho para que um dia, se o nosso cliente for olhar, ele saber que a gente está trabalhando organizado, né? Perfeito, gente. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Criar na API get, tá vendo? Criar get na API para buscar por ID, né? Então, a gente vai ter que fazer essa ação aqui que é a ação de hoje, tá? Nessa ação de hoje vai todos aqueles passos que eu falei para vocês lá na lousa, né? Que é criar o usuário, né? Criar lá no banco de dados uma forma de fazer uma busca por ID, depois criar o modelo, na verdade, criar o modelo não, criar a ação no modelo, né? No nosso objeto, para que busque por ID, retornando para o controller, o controller também fazendo isso daí, tudo orientado ao teste utilizando TDD, né? Perfeito, gente. Então, voltando aqui no nosso código, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no Sublime e aí a gente vai ver onde a gente parou lá no nosso código, né? Aumentando aqui a fonte. A gente parou então, gente, aqui. Se a gente olhar o nosso teste, está muito grande, baixando um pouquinho. Legal. Se a gente olhar aqui no nosso Readme, a gente tem aqui as coisas de teste tudo bonitinho para rodar. Eu vou dividir a minha tela aqui, tá? Lembrando, eu estou utilizando um gerenciador chamado iTerm, né? Um terminal chamado iTerm. Vocês têm isso para o Mac, para o Windows, provavelmente, se vocês procurarem iTerm Windows ou iTerm Linux, provavelmente, vocês vão achar para eles também, tá? Mas eu estou usando aqui essa versão para o Mac, tá? Então, eu vou dividir a minha tela para quê? Porque eu preciso de duas coisas. Preciso startar a minha aplicação, então, npm start, tá? E vou rodar o meu teste. Lembrando, tem como você rodar o teste e ele já startar a aplicação. Mas vamos com calma, passo por passo, vamos fazer o mais simples. Para quem já é usuário avançado, vamos deixar isso para depois, tá legal? Vamos se concentrar em quem está aprendendo agora. Perfeito, gente. Rodando o nosso teste, o que a gente vai fazer, então? npm run, os scripts de teste, para verificar se está tudo passando. Tá legal? Tudo passando bonitinho. o nosso teste está funcionando. A gente também vai validar o nosso código lá com o JTS Hint para não deixar nenhuma pendência. Rodando aqui, gente, a gente vai ver que a gente tem alguns lugares que a gente precisa arrumar, né? Então, a gente vai arrumar aqui na linha 5 do usuários controller, né? Então, vou acessar aqui o usuários controller. Na linha 5 faltou mais um igual aqui, tá? A diferença, gente, do igual, igual, para o igual é o seguinte aqui, ó. Quando você está aqui no igual, igual, igual ou igual, igual. O igual, igual, gente, ele compara somente o valor. Igual, 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 ele compara tipo e valor, tá? Por isso que o melhor é você deixar, se você está fazendo diferente, exclamação igual, igual ou melhor do que isso aqui, tá? Se você fizer exclamação igual, vai funcionar também, mas ele vai só comparar o valor e não o valor e o tipo, tá? Colocando os dois, ele compara os dois. Perfeito. Vou rodar aqui, linha 27 está tudo certo. Agora, o spec linha 122 no usuário spec. Então, para fazer isso no sublime que eu estou fazendo, gente, eu aperto o command e aperto o P, tá? Ctrl P, quem tiver no Windows também. E aí, eu colo o que eu quero e ele já traz diretamente o que eu preciso. Uma outra coisa que eu posso fazer, gente, linha 122, eu posso, ó, colar dois pontos, 122, ele já vai diretamente para a linha, tá vendo? Então, isso daqui é uma facilidade que o sublime dá para a gente. Faltou um ponto e vírgula, tá legal? Salvei aqui, vou rodar o meu código de novo, validado, tudo bonitinho. Perfeito, gente. Então, tudo que a gente precisava validar e rodar de testes, a gente já rodou, tá? Legal. Agora, o que a gente precisa, gente? A gente precisa, então, criar um teste de modelo para que a gente possa fazer uma busca retornando por ID, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem alguns métodos aqui para salvar, para excluir todos, para retornar todos os usuários, deve retornar o usuário criado. Então, tem vários testes aqui, né? Vamos criar um teste para que a gente possa buscar por ID, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer um teste utilizando aquele método que dá o truncate lá também, tá? Então, deixa eu verificar aqui. Truncate. Eu tenho aqui, ó. Truncate e tempo. Eu vou copiar todo esse meu teste aqui, tá? E vou colocar lá no final e vou fazer somente as modificações que eu preciso para que funcione esse meu método aqui. Vocês vão notar que com o tempo isso vai ficando mais fácil porque vocês já fizeram algumas coisas parecidas e depois vocês só tem que ir arrumando. Na realidade, olha só que interessante. A gente já tinha feito um método para buscar por ID. Então, olha só. A gente nem vai precisar criar novamente do nosso modelo. Tá vendo? Muito interessante isso daqui. Para isso que serve quando você trabalha orientado a teste. A gente, nas aulas anteriores, já criou isso daqui que era a busca por ID e agora, se a gente for olhar aqui, então, nos nossos modelos, a gente já tem, então, um busca por ID. Olha só que interessante. Então, a gente nem vai precisar criar. Legal? Perfeito. Então, a gente vai pular essa etapa e vai direto, então, lá para o nosso controller. Vamos verificar se o nosso controller também tem isso. Então, vou dar dois cliques aqui e vou olhar se tem alguma busca com rota por ID. Ó, ele não tem nenhuma, tá? A única coisa que a gente está fazendo de teste é buscando os usuários por nome ou buscando todos os usuários, né? Então, como a gente já tem uma busca por ID que a gente já tem no modelo, a gente vai fazer uma coisa mais simples, então, que é buscar somente no nosso controller utilizando esse método da nossa view, tá? Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou copiar esse describe do controller. Então, agora eu estou no teste do controller, tá? E vou fazer o seguinte. Get usuários barra 1.json, tá? Que é o quê? Eu quero buscar o meu usuário que tem o valor de 1 e quero retornar o json que é a minha versão que eu quero. Eu poderia deixar sem o json aqui, tá, gente? Mas, eu estou deixando o ponto json para ficar claro, para quem for usar a minha API, saber que esse retorno aqui vai vir como json. Se um dia eu quiser mudar para isso o ponto xml, eu poderia simplesmente criar novas rotas colocando como xml. Por isso que eu deixo aqui o ponto json, tá? Perfeito. É só isso que eu quero retornar. Vou tirar isso daqui. Deve retornar no serviço somente um usuário. Então, vou colocar aqui, ó. Somente um usuário. Perfeito. Então, tudo bonitinho. Deve retornar o status code de 200 e retornar o Danilo no serviço. Pode ser. Vamos deixar desse jeito por enquanto. Na realidade, não. Deve retornar somente o código 200. Deixa eu ver. Deve retornar o status code de 200 e retornar somente um usuário. Vou colocar o 1 aqui como numérico para ficar melhor. O usuário. Muito bom. Agora aqui é o URL que a gente vai acessar, tá? E aí o URL que a gente vai acessar, então, vai ser barra usuário usuários, né? Barra 1 ponto json. Legal? Aqui eu vou tirar esse nome deixando assim que é o que a gente quer retornar, tá? Gente, se vocês notarem esse localhost aqui, ó. Eu estou repetindo ele várias vezes, tá vendo? Por estar repetindo ele várias vezes, esse código não está tão legal assim. O que eu posso fazer também? Eu posso criar uma variável aqui, ó. E colocar como o nome host aqui, ó. Host. E essa variável host vai servir para todos esses dados que eu estou utilizando, para todas as minhas... Para todos os meus testes, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso daqui aqui dentro, ok? E aí o dia que eu quiser mudar o host, eu mudo somente em um lugar, tá? E vou substituir tudo que está com esse host aqui para o meu host que está lá em cima, né? Então, vou selecionar aqui de novo. Depois que eu fiz isso, gente, eu aperto Comand D e ele vai selecionando um por um, tá? Ou Ctrl D, legal? Então, como aqui eu selecionei todos, eu não quero selecionar todos, eu vou apertar Ctrl D, Ctrl D e aí eu quero apagar somente esses. Dá um mais aqui, ok? Que eu vou concatenar com o host. Isso vai acontecer com que todos fiquem concatenados, todos aqueles que eu selecionei. Tá legal? Perfeito, gente. Vamos lá. Agora, o próximo passo que a gente precisa fazer é, então, começar a fazer esse teste funcionar. Legal. Se deu algum erro, ele vai falar que não conseguiu localizar o servidor, tá? Se o servidor estiver fora do ar e etc. Se não, ele vai ter que retornar o código 200, perfeito? E aí, retornando o código 200, ele também vai ter que ter ali o nome desse usuário retornado. Então, como é que a gente pode fazer? Pegar esse JSON, converter, perfeito? Depois que a gente converteu, a gente pode pegar assim, aponta o nome e isso aqui não pode ser um defined, ok? Então, should expect ponto not be um defined, ok? Isso não pode ser indefinido. Isso aqui tem que retornar algum valor, ou seja, a minha API tem que retornar algum dado nesse nome aqui que eu busquei lá da minha API, tá? Então, esse aqui é um teste simples para verificar se essa minha rota está funcionando. Eu vou rodar, gente, olha só o que vai acontecer. Vou derrubar o meu servidor, vou levantar de novo e vou rodar aqui o meu código, ó. Ele vai rodar, ah, rodei aqui o JTS Hint, vou rodar o meu teste. Ele vai rodar e aí ele vai dar erro aqui falando que ele não existe, isso daqui, olha só que interessante. Ele deu 404 porque a gente ainda não criou essa rota, a gente só está fazendo o teste. Então, o que ele retornou aqui? Um texto falando que deu not found, né? E o status code dele veio 404. E aí vocês vão ver que não vai funcionar, né? Mesmo no convert e mesmo no nosso teste. Tá legal. Se isso não vai funcionar, o que a gente precisa fazer então? Agora a gente precisa definir as rotas. Então, aqui em app, a gente tem que definir a rota que a gente quer, né? A gente tem aqui usuários.json e a gente vai ter que ter então usuário barra o id ponto json. Perfeito? E esse usuário id ponto json tem que retornar pra gente o id do usuário. Tá legal? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou mudar esse controller aqui, esse método, para colocar um método novo, que é o método que vai ser vou colocar usuário controller todos usuário controller por id. Acho que só isso já está legal. Perfeito. E aí lá no meu controller eu tenho que criar esse método chamado por id dentro de usuários, né? Então aqui a gente tem o todos, a gente vai dar um vírgula aqui e vai criar então o novo que é o por id, né? Então por id dois pontos function e aí aqui a gente tem a mesma coisa daqui, né? Request, response e o next, né? Request, response e o next. Perfeito, gente. Feito isso, agora a gente já tem como então fazer uma busca por id no nosso controller, começar a programar para usar aquele método de busca por id, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar aquele método de usuário e usar o ponto buscar por id, tá? Buscar por id. Esse aqui é o por nome por id, que é esse método que está aqui no nosso modelo. E a gente passa um id e passa um callback para ele, né? Perfeito. Esse callback retorna para a gente roles e retorna não, na realidade ele retorna usuário e retorna mensagem e retorna erro, né? Então esses três itens que ele vai retornar. A gente vai ter que validar o usuário, né? Então buscar por id a gente vai ter que passar o parâmetro que a gente está mandando, tá? Quando a gente cria uma rota, a gente define dois pontos alguma coisa esse número aqui fica um número coringa, tá? O número que eu posso passar na URL, tá legal? Então quando ele tem dois pontos numa rota é sempre o número coringa, perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse número coringa pelo request. Ele vem como se você tivesse mandado o dado por query string, tá legal? Então se eu fazer a mesma coisa aqui, como request.query.id, o que tem que retornar para mim? Esse id, que é o valor que eu passei aqui no meu teste, que é o 1, que vai mandar aqui para a minha rota, que é esse nome que está aqui, e aí esse nome que está aqui eu tenho que receber ele aqui no meu código, perfeito? legal, depois que eu fiz isso, vírgula, aí eu tenho o meu callback que é a função e aí dentro dessa minha função ele vai me retornar então os dados que eu preciso que é os dados que está aqui lá no meu controller, no meu model que eu passo lá para o meu usuário, né? Então eu passo o erro e passo o usuário, perfeito? Então é esse daqui que eu passo, se deu certo, erro, usuário então eu tenho esses três dados aqui eu vou pegar então ele retorna um objeto para mim está vendo que é um hash legal? Então eu vou pegar aqui o que ele retorna é retorno vou colocar assim legal? E aí desse retorno eu consigo fazer as outras coisas que eu preciso muito bom ponto e vírgula agora a gente tem isso daqui perfeito agora o que a gente precisa fazer? gente depois que retornou esses dados para a gente a gente tem duas coisas a fazer verificar se deu erro se deu erro a gente retorna a mensagem de erro se não deu erro a gente retorna diretamente o que a gente precisa então o que eu vou fazer? eu vou copiar esses dados aqui e vou colar aqui porque o código é parecido tá? perfeito se deu tudo certo a gente vai responder por 200 e o retorno aqui vai ser de usuário por quê? porque é esse retorno que a gente tem aqui o nosso callback a gente retorna um hash de usuário perfeito? então aqui no nosso controller a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai pegar aqui o dado né de retorno que é o retorno que veio do nosso callback ponto usuário tá? a outra coisa é o retorno ponto erro se deu erro a gente vai colocar então erro 500 erro ao buscar usuário usuário melhor assim por id e aí a gente coloca a mensagem de erro pra gente mostrar na tela perfeito? muito bom isso aí outra coisa que a gente precisa fazer deixa eu ver é isso por enquanto agora a gente pode começar a testar vamos rodar o nosso teste e vamos ver o que vai acontecer derrubar a aplicação levantar novamente e agora vamos ver o que vai acontecer no nosso teste tá falhou ele deu erro 500 agora a gente tem que ver o porquê que deu erro 500 ó ele deveria retornar 200 e retornou ele deveria retornar 200 e retornou 500 né? perfeito aqui ele tá falando isso daqui e tal deixa eu dar uma olhada ó um defined não pode ser um defined então provavelmente lá no nosso controller ele tá recebendo coisa errada eu vou lá no nosso controller e a gente vai ver no nosso controller o que que tá acontecendo aqui primeira coisa eu quero validar o que que tá vindo nesse meu request aqui ó tá então o que que eu vou fazer vou colocar aqui um console .log pra mostrar pra mim o retorno que vem e vou dar aqui uma separação pra que eu possa depurar o meu código tá saber o que que é que está retornando do meu teste pro meu controller rodando aqui vamos ver nem está chegando lá no meu controller tá então o query gente tá retornando o defined ou seja eu utilizei errado aqui não é o query que eu tenho que usar nessa ocasião eu não estou mandando os dados por query string então o que eu estou fazendo eu estou utilizando através de uma rota se eu estou utilizando através de uma rota o correto não é usar o query o correto é usar o parans tá legal então eu vou mudar aqui para parans e vou rodar o teste novamente vamos ver o que que vai acontecer vou levantar a aplicação e vou rodar o teste novamente perfeito rodou o teste se a gente olhar aqui deu 200 lá no nosso request do servidor tá e lá no nosso console que a gente fez ele retornou o valor que a gente queria que era o 1 aqui olha só que interessante funcionou porém não funcionou o nosso teste se a gente olhar o nosso teste ele está vendo aqui que ainda está um defined e deveria ser não deveria ser um defined ou seja o nosso serviço deveria retornar um usuário mas ele não retornou um usuário tá então o que que a gente pode fazer no nosso teste está funcionando legal não na realidade no nosso servidor está funcionando legal porque retornou 200 porém no nosso teste não então agora a gente vai depurar o nosso teste para verificar o que problema que a gente tem lá no nosso teste tá então vou ir lá no nosso teste de controller e vou ver o que que ele retornou aqui no meu response ponto body tá então o meu console ponto log agora vai ser em cima do meu response tá do que eu retornei lá do meu teste perfeito agora eu vou rodar o meu teste de novo e vou ver o que que vai acontecer ó rodando o meu teste o que que ele trouxe aqui para mim se a gente olhar ele trouxe vazio ou seja lá no meu banco de dados não tem esse usuário perfeito o usuário que deve ter deve ser outro usuário porque o nosso teste lembra ele apaga e recria os usuários vai apagando e vai recriando ou seja se eu buscar por id1 não existe nenhum tá legal então o que que eu tenho que fazer nesse teste aqui eu tenho que fazer com que esse teste primeiro dê um truquete da tabela depois ele cria os dados o registro e depois ele faça a minha busca perfeito legal a gente já fez isso gente nos nossos testes unitários tá para garantir que o nosso teste unitário funcione perfeitamente quando a gente vai buscar por id se a gente mostrar aqui ó por id opa buscar aqui por id a gente vai ver que a gente utilizou o truncate table aqui então a gente vai usar esse mesmo código tá para fazer lá no controller também beleza legal então o que que a gente vai fazer aqui ó primeiro a gente vai usar o usuário para dar um truncate depois que a gente der o truncate a gente vai usar o usuário para cadastrar um usuário depois que a gente usou o usuário para cadastrar um usuário a gente vai fazer o teste para então fazer o nosso request tá então vou recortar isso daqui depois que eu criei o retorno 2 aqui que é salvei o usuário aqui ainda está faltando fechar mais um mais uma seção né que é a seção truncate então primeiro eu faço truncate depois eu crio um usuário agora eu sei que eu vou ter um usuário com id 1 perfeito e agora eu vou fazer então o meu request que agora é esperado que tenha um usuário com id 1 lá no meu teste tá legal então rodando aqui ó usuário id 1 vamos ver se ele vai retornar bonitinho então eu tenho aqui o retorno 2 retorno 1 retorno 2 retorno 1 é do truncate retorno 2 é do salvar e aqui a gente tem então o response aqui que é do nosso request para verificar se deu tudo certo tá salvei o código e vou rodar para ver se vai dar tudo certo deixa eu reiniciar a aplicação provavelmente deu algum erro de sintaxe aqui ainda deixa eu dar uma olhada aqui é foi um erro de sintaxe na linha 64 deixa eu dar uma olhada aqui que está faltando aqui linha 64 a linha 64 tem aqui um um dado faltando que é fechar o parênteses porque eu estou aqui nesse parênteses mas eu tenho aqui na verdade eu estou aqui nessa chave que é o bloco e eu tenho aqui também um parênteses que deveria fechar esse do salvar tá então é por isso que é importante indentar o código gente tá legal porque quando você indenta o código você consegue identificar esses tipos de informações vou rodar novamente rodou ele bateu fez o nosso get lá bonitinho porém ele ainda não fez o get por id tem ainda uma outra falha ó usuário não está definido tá eu estou utilizando o meu método de o meu modelo de usuário dentro do controller é de dentro do nosso teste de controller porém não funcionou é porque eu não redeclarei o nosso usuário né o nosso modelo de usuário para que eu possa dar um truquete table tá então o que eu vou fazer aqui eu vou declarar também o nosso modelo de usuário aqui dentro tá e como é que eu faço isso se eu olhar aqui no meu teste de usuário eu tenho aqui meus requires eu vou copiar o require exatamente igual está aqui e vou jogar no meu controller para que eu tenha então uma instância de usuário e possa fazer com que esse teste fique válido tá então vou rodar novamente o meu teste agora rodando de novo perfeito gente meu teste funcionou ele deu um truquete retornou um usuário tá vendo o id1 com o nome danilo e login e senha que é justamente isso que eu acabei de cadastrar aqui e mandei rodar lá no meu teste perfeito então meu teste funcionou do jeito que eu queria agora eu tenho uma busca por id se vocês olharem gente olha só que sensacional que é o o express tá eu coloquei aqui a minha rota como um ponto json é e se vocês olharem lá no arquivo de rota quando eu configurei eu coloquei aqui dois pontos id ponto json ele é inteligente o suficiente para que ele entenda que o ponto alguma coisa aqui ele só coloca para a rota e ele retorna somente o que eu mandei no id ou seja automaticamente ele já limpa para mim o ponto json que eu mando lá no meu parâmetro retorna para mim somente o 1 lá no meu controller então quando chega lá no meu controller que é o controller de usuários ele chega somente o id aqui para mim no parâmetro e aí é isso que eu mando lá para o meu banco de dados e resolvo isso para mim legal gente se isso já está funcionando então eu posso remover aqui esses console.log que eu deixei aqui do meu do meu teste e como eu estou fazendo o seguinte eu estou testando apagando toda a minha tabela dando um truncate e testando um usuário que eu cadastrei específico olha só o que eu posso fazer de mais interessante eu posso validar se o id é igual a 1 should be igual a 1 tá legal e eu também eu posso testar se o nome é igual a esse nome aqui então eu vou deixar o nome desse jeito para a gente ver uma nova forma de validar vou salvar isso daqui vou rodar o teste novamente só para a gente ver o que vai acontecer perfeito gente o teste passando ele está buscando por id ou seja se o teste está passando está buscando por id perfeitamente se eu rodar no meu browser vai funcionar teoricamente sim então eu vou lá no meu browser para fazer o teste agora eu vou clicar aqui de novo vou dar um localhost localhost dois pontos três mil barra usuários lembra lá que a gente dava um usuários ele retornava todo mundo para a gente se a gente olhar aqui tem dois usuários um com id quatro outro com id cinco está vendo então se eu chegar e fazer o seguinte ponto de interrogação na realidade ponto de interrogação não né vieram aqui e colocaram igual a gente colocou naquela rota barra cinco ponto jason que é o id que está aqui opa jason que é o id que está aqui do denilson olha só que interessante ele retorna somente o denilson está vendo se eu digitar aqui o quatro ele retorna somente o danilo teste está legal lá no nosso teste ele trouxe de um jeito aqui no nosso no nosso localhost ele trouxe de outro porque aqui a gente tem o que restou do teste usuários.jason é o que restou do teste ou seja só os dados que trouxe do teste para a gente a massa de dados que trouxe do teste mais tarde gente a gente pode fazer o seguinte quando a gente for rodar o teste a gente roda num banco de dados separado e aí a gente usa só esse banco de dados para teste quando a gente for rodar lá no nosso localhost que é no nosso browser a gente usa uma outra base de teste separando o que é dado de teste e o que é dado de usuário que fica muito melhor mas a gente vai fazer isso mais para frente tá legal então gente tá aí perfeito funcionando barra 4.json ele retorna um usuário tá vendo vou aumentar aqui um usuário somente tá legal se eu voltar aqui ele retorna todo mundo se eu digitar aqui barra 5.json ele retorna um usuário nota que aqui ele retorna um hash nota que aqui ele retorna um array com dois hashes tá vendo um array com dois hashes tá legal bom é isso que eu queria mostrar para vocês pessoal para quem gostou dê um like comentem me deixem saber ficou com dúvida não está conseguindo fazer você mesmo marque a aula particular que eu destravo com vocês e eu faço com que vocês consigam entender para continuar seguindo o caminho tá legal até mais e até a próxima aula gente está ficando cada vez mais bonita a nossa API está começando a ter cara e logo logo a gente vai começar então nas próximas aulas a fazer post na nossa API cadastrar os dados começar a atualizar os nossos dados tudo utilizando o console para depois a gente começar a criar uma casca do site utilizando essa API vai ficar muito legal esse nosso CMS então é isso daí gente até as próximas aulas e aí